Música Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Sepultado o corpo do menino Vitor encontrado enforcado numa mata de Soretama. A casa do principal suspeito do crime foi incendiada por moradores na tarde desta sexta-feira. Presa com a trilha que pretendia assaltar agricultores em Rio Bananal. Sindicato Estadual dos Médicos faz uma blitz surpresa no HGL. O objetivo foi apurar problemas no atendimento. Lei que regulamenta o serviço de mototáxi em Linhares passará a valer até junho. Você sabe a diferença entre persistência e teimosia? A resposta você vê na coluna ginástica cerebral de hoje com a psicopedagoga Maria Olímpia. E o esporte, é claro, é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Foi sepultado no final da tarde desta sexta-feira o corpo do menino Vitor da Silva dos Santos, de 11 anos. Ele foi encontrado enforcado numa floresta em Soretama. O principal suspeito do crime é o ex-padrasto da criança. Os moradores de Soretama, no norte do Espírito Santo, estão chocados com a barbaridade do crime que aconteceu na última quarta-feira no município. O menino Vitor da Silva dos Santos, de 11 anos, foi cruelmente assassinado por enforcamento. E seu corpo foi deixado em uma reserva florestal da região. Muito triste, triste mesmo para quem tem filho, né, ver a situação dessa nos outros. A gente sente muito. A família da gente é muito grande, né, tem os filhos, tem os netos também. Do jeito que as coisas estão hoje, quando sai um pouco, a gente já está pensando preocupado e mais preocupado a gente. Os familiares ainda não conseguem entender tamanha violência. O tio de Vitor disse que o garoto era querido por todos. Era um menino muito querido. Você vê que toda a escola, tudo aqui, todo mundo parou as atividades da aula para poder prestar sua homenagem a esse revista menino. O corpo do pequeno Vitor, de apenas 11 anos, está sendo velado aqui nessa igreja, no bairro Parque São Jorge, em Soretama. Familiares e amigos vieram se despedir e fazer a última homenagem a mais uma vítima da violência. O corpo só foi encontrado cerca de 24 horas depois do desaparecimento. A última vez que Vitor foi visto com vida, teria sido horas antes do assassinato, próximo à sua residência, onde brincava com os amigos e em companhia do principal suspeito, o ex-padrasto. José de Jesus, de 45 anos, chegou a ser ouvido pelo delegado Fabrício Lucindo e liberado. Horas depois, o corpo de Vitor foi encontrado. Desesperado, ao ver o menino morto e desconfiado de que José seria o executor, um dos irmãos da vítima acabou esfaqueando o homem. Os parentes reconheceram a corda que foi usada por enforcamento como se fosse dele, do tal padrasto. Por conta disso, um dos irmãos da criança esfaqueou ele ontem à noite. Acabaram todo mundo conduzido para o DPJ. Esse rapaz que deu a facada foi liberado por conta das circunstâncias do crime. José de Jesus foi levado a um hospital da região e, após passar por atendimento médico, ele prestou o novo depoimento e negou ter sido ele o autor do homicídio. A principal linha de investigação leva a crer que José teria cometido o crime por conta de ciúmes e por não aceitar a separação de cinco meses com a mãe da vítima. O delegado Fabrício diz não ter dúvidas de que José de Jesus é o principal suspeito, mas as investigações vão continuar. Na tarde desta sexta-feira, revoltados com a morte do pequeno Vitor, moradores atearam fogo à residência do suspeito do crime. Ninguém se feriu e não há informações sobre o paradeiro de José de Jesus, ex-padrasto de Vitor. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu impedir que o fogo chegasse a outras residências. O imóvel ficou bastante danificado. A morte do garoto gerou uma grande comoção na cidade de Soretama. E uma quadrilha suspeita de planejar um assalto a produtores rurais de Rio Baranal foi presa pela polícia na tarde desta sexta-feira. A reportagem é de Juliana Dias. Por pouco, duas empresas do ramo de compra e vendas de café em Rio Baranal não foram assaltadas nesta sexta-feira. Uma quadrilha do sul do estado estava prestes a cometer o crime, que havia sido arquitetado dias antes. Em Rio Baranal eles estiveram domingo passado lá filmando e fotografando os dois armazéns de café. Quando foi hoje no horário de 7h40 da manhã, chegou uma das vítimas do DPM pedindo a gente ajuda nas informações que ele já estava tendo. Através dessas informações nós saímos para o corvo Caprivara e a fazer uma abordagem de um veículo. Já começamos a desconfiar e prendimos de imediato um principal suspeito que tinha armado todo o esquema para fazer esses assaltos. Segundo a PM, os membros da quadrilha confessaram que iam cometer o assalto. Cláudio Roberto da Silva, responsável por ter arquitetado o crime, é do município de Piúma. E os três comparsas são de Guarapari. Todos já têm passagens pela polícia por tráfico de drogas e assalto à mão armada. Aqui na nossa região, em Rio Banal, sim, é a primeira vez. É a segunda vez que eles estavam lá. A primeira para poder fotografar o local, para correr o fato e a segunda vez agora que nós prendimos eles hoje. Todos eles. Com o grupo foram encontrados uma arma calibre .38, cinco munições intactas, aparelhos de celular, uma algema, R$ 405,00 em espécie e um cheque no valor de R$ 715,00, entre outros objetos pessoais. Por hora, a gente tem um porte de arma, que foi localizado um revólver .38 e uma associação criminosa. Agora, em relação à tentativa do roubo, a gente ainda vai apurar circunstâncias se há elementos para autuação em flagrante em relação a essa tentativa, porque eles não chegaram a exteriorizar nenhum ato concreto de execução do roubo. Os quatro homens, todos maiores de idade, foram trazidos para cá, para a delegacia de Linhares, para prestarem esclarecimentos sobre a tentativa de assalto à mão armada no município de Rio Bananal. Todos podem ser transferidos ainda hoje para o presídio daqui do município. Continua desaparecida a nutricionista Camila dos Santos Lopes, 29 anos. Ela foi vista pela última vez saindo da casa de uma prima em São Mateus. Familiares fazem uma campanha nas redes sociais para encontrar a jovem que está desaparecida desde a tarde desta quinta-feira. De acordo com familiares, Camila saiu em seu carro e depois de ir à casa da parente, iria passar na casa de uma amiga. Mas desde então, a nutricionista não foi mais vista. O celular da jovem está desligado e a família pede que qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Camila, seja passada para a polícia ou para o telefone 99880-3445. Repetindo, 99880-3445. O carro de Camila é um Onix branco, placas PPB 1633. Você sabe a diferença entre teimosia e persistência? A psicopedagoga Maria Olímpia explica na coluna Ginástica Cerebral de hoje. Você sabe a diferença entre ser persistente e ser teimoso? Parece que é a mesma coisa, né? Mas há uma grande diferença. O teimoso tem aquela síndrome da Gabriela. Sabe aquela música que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. O teimoso persiste sempre do mesmo jeito. Já a pessoa persistente muda suas estratégias se precisar, não fica batendo cabeça, muda de comportamento se for necessário. E com isso, ele se torna menos impertinente, aumentando a sua inteligência social. Essa habilidade de saber até quando e até onde a gente deve continuar agindo do mesmo jeito, diante de um desafio persistente, é chamada de flexibilidade mental. E é uma função executiva importante do nosso cérebro. E pode ser treinada com exercícios cognitivos. Um deles é o treino musical. A educação musical aumenta a quantidade de ligações entre os neurônios de várias áreas cerebrais. E favorece a ativação dos chamados neurônios em espelho, que são essenciais para as funções de empatia, que é aquela capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, sentir como o outro se sente. Isso aumenta a nossa afetividade, nossa capacidade de nos tornar mais sensíveis para perceber o que ele quer dizer quando ele não consegue ser muito claro em sua fala. Então, além de tudo isso, a música traz mensagem emocional. Melhor humor, motivação, diminui a ansiedade, combate a tensão e a fadiga e reduz a concentração de hormônios do estresse. Ela é capaz de ativar no cérebro o mesmo centro de recompensa que uma comida saborosa. Não é fantástico aprender sobre o funcionamento do cérebro? Treine seu cérebro e deixe de ser teimoso. Seja persistente, que é mais inteligente. Obrigado, Maria Olímpia, pela sua participação, pelas informações e até a próxima semana. Vamos ver como fica o tempo neste sábado em toda a região. Sábado de chuva passageira e muitas nuvens. As temperaturas em Linhares variam entre 22 e 35 graus. Em Colatina, a mínima de 20 e a máxima de 36. Em São Mateus, a mínima de 23 e a máxima de 33 graus. Em Vitória, a mínima será de 23 e a máxima vai chegar aos 34 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o Sindicato dos Médicos faz visita surpresa ao HGL para apurar problemas no atendimento. Nós já voltamos. O Sindicato dos Médicos do Espírito Santo fez visitas a diversos hospitais da região nesta sexta-feira. No Hospital Geral de Linhares, o HGL, o principal problema detectado foi a suspensão nas cirurgias ortopédicas. O Sindicato dos Médicos do Espírito Santo e a FENAM, a Federação Nacional dos Médicos, estiveram aqui na manhã desta sexta-feira no Hospital Geral de Linhares, fazendo a visita surpresa. Denúncias apontam que o hospital não está realizando cirurgias ortopédicas e também que faltam alguns equipamentos nessas cirurgias. Em vários locais, o que se viu foram pacientes à espera de atendimento. Nos corredores, o grande número de pessoas em macas também chamou a atenção. No encontro com a Secretária de Saúde de Linhares, dentro do hospital, o presidente do Sindicato dos Médicos cobrou uma solução para os problemas de atendimento. O que nós não gostamos, não aceitamos, são essas transferências para a vitória. É o nosso papel de querer preservar não só a população, o paciente, mas também condições de trabalho para o médico aqui dentro do HGL. Se queixando de dificuldades financeiras e da grande demanda que o Hospital Geral atende, a Secretária Municipal de Saúde prometeu resolver a questão até o mês de abril. A gente está aí com a previsão de voltar, retomar todos os serviços aqui a partir de abril, final de abril até final de abril. Lembrando que, lembrando que, nossos serviços não foram paralisados totalmente. Nós temos a urgência e emergência do paciente que é encaminhado para o Hospital Rio Doce. Nós temos ainda o paciente eletivo que fica aqui, aquele que tem condições de fazer aqui, fica aqui. E o outro paciente que está sendo encaminhado pela central para a Grande Vitória e outros municípios. Além do HGL, outros hospitais de Linhares, São Mateus, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Pinheiros e Jaguaré foram visitados. O advogado do Sindicato dos Médicos prometeu denunciar as irregularidades ao Ministério Público. Nós viemos aqui para defender a população e o trabalho médico. Então, nós vamos passar essas denúncias, tudo isso que está ocorrendo, para o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual. Para que a gente possa coibir esse estado de coisas aqui no hospital, que é uma situação, como você mesmo falou, recorrente. E toda vez que nós estamos ou chegamos aqui, encontramos a mesma cena, o que é lamentável. Nós precisamos de botar um basta nessa situação e nós estamos aqui representando não só a categoria médica, mas a população de um modo geral. E é o que nós faremos ainda hoje. Bem, a diretoria do CIMES, do Sindicato dos Médicos, prometeu voltar a Linhares para verificar a situação do atendimento nos próximos meses. Chega ao fim o horário de verão, a meia-noite deste sábado. A medida é uma alternativa para diminuir o consumo de energia elétrica em todo o país e compreendeu 10 estados. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. O Nordeste não integra a iniciativa. A medida ajuda o Brasil a economizar energia elétrica. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, anualmente a redução média varia entre 3,5% e 5%. Com o fim do horário de verão, os estados pertencentes às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão atrasar os relógios em uma hora, a meia-noite deste sábado. Veja agora como fechou a semana o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 467,00 a saca. Arábica 7, R$ 373,00. Conilote Tipo 7, fechou valendo R$ 387,00 a saca. Em época de crise, também para prefeituras e empreiteiras, uma cena chama a atenção aqui no Espírito Santo. A grande quantidade de obras públicas paradas. São mais de 140 só na Grande Vitória. Música, dança, esporte e cultura juntos, no mesmo lugar. Só que não. Este era para ser o Centro de Referência Integrada de Arte e Educação de Cariacica, o CRIAR. Só que a única coisa que se criou por aqui foi mato. E põe mato nisso. Isso aí é um desperdício, né? É uma mina de dinheiro que fica jogada aí uma obra dessa parada. Em vez de fazer uma escola ou fazer um atendimento médico, alguma coisa assim, eles não fazem nada, né? O local fica às margens da BR-262, na região metropolitana de Vitória. Quem passa por aqui todos os dias, diz que há um bom tempo, não tem sinal nem de obra, nem de limpeza. Quando chove, fica queimando de água escorrendo ali na rua, um monte de mato aqui. Sempre passei por aqui, mas nunca vi uma limpeza aqui da prefeitura. No município inteiro, são 45 obras paradas. Por meio de nota, a prefeitura de Cariacica disse que os motivos são abandono da construtora, quebra de contrato, aditivos sem verba disponível e atraso de recursos federais e estaduais. Os mesmos problemas se repetem nas mais de 140 obras paradas em toda a Grande Vitória. 525 milhões de reais parece que não foram suficientes para terminá-las. O levantamento, feito pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, também confirma os problemas. Tem empresas que não têm suporte financeiro para aguentar atraso de pagamento de 60, 90 dias, né? Acaba demitindo o pessoal, diminui o ritmo e prejudica o andamento da obra. Tem problemas também com falhas de projeto. Às vezes, pensa, faz-se um projeto que não é completo para a obra, né? Deveria ter um projeto completo, não faz um projeto adequado, durante a execução identifica esse problema e vai parar para ajustar. E é na capital do Espírito Santo onde se concentram as obras mais caras. Só aqui em Vitória já foram empenhados 88 milhões de reais em empreendimentos públicos que estão simplesmente parados. 16 famílias poderiam estar vivendo neste prédio, se a obra da unidade habitacional não tivesse estacionado várias vezes. A última foi em janeiro, quando consertaram o muro que quebrou. Com tanto tempo ao léu, o muro caiu, o telhado voou e o dinheiro saiu pela janela. A indignação é porque a gente vê o dinheiro, né? Da gente sendo jogado pela janela, né? Jogado praticamente de rio abaixo, porque tanto dinheiro para construir um prédiozinho desse com 16 apartamentos é terrível, né? O secretário de obra de Vitória confirma que 26 contratos foram interrompidos no município. Segundo ele, por causa do sistema e da pressa. Mal planejadas, porque você não pode contratar uma obra por 10 milhões se ela custa 15. Isso que a gente constatou em muitos projetos que a gente encontrou aqui. Então, por isso que a gente paralisou. Então, há um planejamento lá de trás de obras, mais de 80 obras, que muitas delas tinham esse problema. O contrato não dava para executar a obra. Então, tem que paralisar, readequar para se fazer uma nova licitação ou até não se fazer mais a obra. Por esses problemas, crianças do bairro Inanguetá, também na capital, estão sem local próprio para estudar. De acordo com a placa, a obra da escola custaria mais de 7 milhões de reais e duraria um ano. Segundo os moradores, começou há cerca de 4 anos e parou há pelo menos 2. Uma decepção para quem lutou por um local para as crianças estudarem. E não esquece a escola. Aqui, quando chove, é uma lástima. Entra aí dentro para vocês verem. É bicho, é cobra, é tudo, é gente de tudo quanto é tipo. Para piorar, o tempo está consumindo a estrutura de tudo que já foi feito no amplo terreno. Afinal, a escola Céu de Inanguetá está a céu aberto. Eles falam que é o céu, mas está mais para o inverno. Não é o céu, não. Está mais para o inverno. O assunto agora é esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento. H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Final de semana para o Esportes já chegou, então eu faço lembretes para vocês. Olha, neste dia 21 tem a abertura da Taça Verão de Futebol Amador aqui em Linhares. E também neste dia 21, domingo, a partir das 8 da manhã, do ginásio poliesportivo do bairro da Conceição, Copa Jiu Jitsu, é, Copa Japão de Jiu Jitsu, com a presença de mais de 300 atletas de todo o estado do Espírito Santo. Vale a pena conferir. A entrada é franca. E neste sábado, 4 da tarde, tem Linharense e Real Noroeste aqui no campo do América, estádio Jaquim Calmon, é, pelo Capixabão 2016. O Linharense vem de duas derrotas, precisa se recuperar. Por isso, o técnico Pedro Arthur fez modificações no time. É, e o Real Noroeste, que enfrenta o Linharense, continua por aqui, pela cidade, porque na próxima quarta-feira vai jogar de novo no campo do América contra o Linhares Futebol Clube, já fora do horário de verão. Aí o jogo fica para as 3 da tarde. Mototaxistas de Linhares terão até junho para se enquadrar nas novas regras para a categoria. A Prefeitura resolveu colocar em prática uma lei de 2010 que regulamenta a atividade no município. Por ser barato e rápido, o mototaxi acaba sendo a melhor opção de transporte para muita gente. Hoje, em Linhares, existem 15 pontos de mototaxi e 140 profissionais trabalhando na área. Esses dados foram obtidos através do levantamento feito pelo setor de transportes públicos daqui do município, sendo que esse é o primeiro passo para a legalização do serviço, uma reivindicação antiga da categoria. Fiquei muito feliz, porque essa notícia, a gente vem lutando há muito tempo, por chegar a essa regulamentação, então recebeu muito bem a notícia, para poder a gente se adequar às leis de trânsito. Por ter sido até então uma profissão clandestina, vamos falar assim, agora sendo regulamentada e reconhecida, nós começamos o levantamento em todo o município. Terça-feira que vem temos uma reunião com as lideranças de cada mototaxi, onde será apresentada toda a legislação, os seus direitos, os deveres, vão tirar as dúvidas também, está certo? E aí sim, a gente inicia o processo, na outra semana, de recadastramento. Dos 78 municípios do Espírito Santo, Linhares está entre as seis cidades que apresentaram o plano de mobilidade urbana para o Ministério das Cidades. No entanto, a regulamentação dos mototaxistas daqui do município tem o objetivo de atender a esse plano de mobilidade urbana nacional. E essa regulamentação vai gerar mais segurança para quem utiliza o serviço e também melhores condições de trabalho para os mototaxistas. Tem um serviço que a gente trabalha certo, aí tem outra pessoa que passa pelo mototaxi, aí o que você está fazendo? Está sujando o nome do mototaxista, né? E aí, estando regularizado, a gente vai ficar bem mais com segurança para o passageiro e para nós também que adequeira a categoria de mototaxista. Todos serão cadastrados na prefeitura, né? Com número de licenças, as licenças são pessoais, intransferíveis, ou seja, serão cidadãos prestadores do serviço público de transporte individual. Os mototaxistas terão de se adaptar às novas regras. Duas delas são o uso de coletes com faixas reflexivas e a mudança das placas. Todas elas serão da cor vermelha, específica para veículos de transporte remunerado. Bom, à medida que vem em boa hora a aplicação desta lei, um serviço que vai trazer muitos benefícios não só para os profissionais, mas também para os usuários desse serviço. Está proibido pescar nos rios e lagos aqui do Espírito Santo. Tudo para garantir a reprodução dos peixes. É a Piracema, mas muita gente não respeita essa determinação. Lagoa Joara, município da Serra, fonte de renda de vários pescadores que tiram o sustento dessas águas. De novembro até o final de fevereiro, a pesca nos rios e lagos do Espírito Santo fica proibida. É a Piracema, período em que os peixes sobem os rios para poder desovar e dá início a uma nova geração. E nós acompanhamos uma equipe de fiscais da Secretaria do Meio Ambiente. Nós estamos recebendo, a fiscalização, várias denúncias, inclusive de pescadores, que nesse período eles não estão pescando, mas informando que tem muita pesca irregular, rede atravessada na lagoa. Nós podemos constatar isso aí na vistoria, na ação. E a ação é para isso, realmente que a espécie não venha a faltar. Esse homem foi pego com cerca de cinco quilos de tilápias e tainhas. O homem que não quis se identificar diz ser pedreiro e que não sabia da proibição. Eu trouxe essa redinha ontem, que está bravo o negócio, e eu vim matar um peixinho. Nem é para vender, para comer, está ali, estou até limpando ali para comer. E não sabia, fui surpreendido. Outra irregularidade, um pescador usando uma tarrafa sem se preocupar em ser visto. A equipe foi até o local e fez a abordagem. Encaminhado até a margem, o pescador teve a embarcação e o material apreendido. E vai pagar uma multa. A multa varia pela quantidade de peixe apreendido. Ela pode variar de 50 até um milhão de reais, dependendo da quantidade. É por quilo, por espécie. Se não bastasse pescar fora do período permitido, o homem que diz não ser pescador profissional estava usando uma rede com malha inferior a 5 centímetros. O que é crime. Resultado, vários peixes pequenos, mortos. A justificativa, a mesma de sempre. Estava de férias, eu trabalho direto de pedreira, eu vim dar uma pescadinha, não sabia, não tinha vindo não. Mas o pior ainda estava por vir. Com a ajuda de um gancho, os fiscais descobrem redes imensas, espalhadas por todos os lados. Com elas, mais peixes. Alguns deles, já mortos. À frente, mais exemplos de pesca irregular. Dessa vez, em um barco maior. Esse pescador não saiu para trabalhar hoje. Mas admite que tem pescado no período da Piracema. Já que não tem recebido o dinheiro do seguro social oferecido nesse período. Desde quando o senhor está requerendo esse direito? Desde o dia 1º de fevereiro. Já tem um tempo já, né? Já está, porque eu acho que nós estamos em, hoje é 15, 15 parece. E até hoje nada. E aí a saída que o senhor vê é pescar nesse período de defesa? Eu tenho que pescar. Eu tenho que pescar. Infelizmente, eu tenho que pescar. Desculpa o governo federal, o governo do estado, as autoridades estão aqui presentes. Mas eu sou obrigado a pescar. Infelizmente. Dei sorte que não me pegaram hoje, porque eu tenho que respeitar o trabalho da fiscalização. Dei sorte que não me pegaram. Mas talvez eu seria um pego. Enquanto os homens não se entendem, quem sofre é a natureza. Bom, esta edição do C Notícias está terminando. Você, claro, participa, interagindo, mandando sugestões para o nosso telejornal. O e-mail é o pautalinhares.com. Veja o nosso conteúdo, deixe também a sua mensagem, o seu recadinho, lá na nossa página no Facebook. Facebook.com.br TVC Linhares. E assista também aos nossos vídeos no YouTube. É só digitar TVC Linhares. O telefone da nossa redação é o que aparece no seu televisor. 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. Sim, Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri